Olá, eu sou o Prof. Day Top News e Education. Aqui estão os principais destaques desta quarta-feira. Prepare-se, pois as notícias de hoje são marcantes e impactantes. Primeiro, vamos ao Rio Grande do Sul, onde a situação é grave. Com 100 mortos confirmados, as chuvas continuam assolando o Estado. A Defesa Civil alerta para fortes precipitações e ventos acima de 90 km por hora, devido a uma nova frente fria, que trará temperaturas ainda mais baixas. Porto Alegre permanece submersa, com operações de resgate interrompidas e milhares de casas destruídas. A capital deve receber mais chuva nos próximos cinco dias, ultrapassando a média de maio. No sul do Estado, o alerta é ainda mais extremo, com tempestades e inundações afetando gravemente a região. Apesar disso, há uma notícia esperançosa. O nível do Lago Guaíba começou a baixar, diminuindo 20 cm em 24 horas. Mesmo assim, ainda permanece dois metros acima do transbordamento. O governo federal anunciou a liberação do FGTS, abono e seguro desemprego para os atingidos, além de um investimento de R$ 1,7 bilhão para a prevenção de desastres. O momento é de solidariedade, saiba como ajudar as vítimas. E falando em imagens impactantes, um cavalo refugiado no telhado de um imóvel em Canoas mobilizou uma equipe de resgate da Defesa Civil. Enquanto isso, um abrigo de Porto Alegre acolhe os animais das pessoas resgatadas, oferecendo-lhes conforto e carinho. No podcast O Assunto, Natuza Neri fala com Kelly Matos sobre a vida na Porto Alegre colapsada. E no próximo episódio, a tragédia do RS será discutida com um olhar nas crianças afetadas. Em outras manchetes, a taxa de desmatamento cai 21,8% na Amazônia. Mas o mundo registra um recorde de calor pelo 11º mês consecutivo. O Senado aprova a volta do Seguro Obrigatório de Veículos, DPVAT, e o Banco Central reduz os juros para 10,50%. Em Gaza, imagens mostram tanques israelenses entrando em Rafa. E em São Paulo, um idoso é morto a caminho da farmácia por um tiro disparado por um PM. Por fim, Steve Albini, produtor do Nirvana, faleceu aos 61 anos, enquanto Bruno Mars anuncia shows extras no Brasil após os ingressos esgotarem. E na briga entre os rappers Drake e Kendrick Lamar, vemos uma disputa repleta de misoginia. Fique conosco para os próximos episódios e não perca nenhum detalhe dessas histórias tão impactantes.